O terceiro mandamento. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Êxodo 20, versículo 8. Este é o terceiro mandamento da lei, e assim convém. Em primeiro lugar, é preciso venerar a Deus com o coração. Por isso, o mandamento de não cultuar senão a um só Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Em seguida, é preciso venerá-lo com a boca. Por isso, o mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Finalmente, é preciso venerá-lo com obras, e por isso se diz. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Ora, Deus quis que houvesse um certo dia no qual os homens se dedicassem a seu serviço. Este mandamento foi dado por cinco razões. Primeiro, para destruir um erro. Ora, previu o Espírito Santo que haviam de surgir alguns que diriam que o mundo sempre existiu. Sabei, antes de tudo, que nos últimos tempos virão embusteiros zombadores, vivendo segundo as suas concupiscências e dizendo, onde está a promessa ou a segunda vinda dele? Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Portanto, quis Deus que um dia fosse guardado em memória do fato de que ele criou todas as coisas em seis dias e cessou no sétimo dia de criar novas criaturas. Esta razão coloca o Senhor na lei ao dizer, lembra-te de santificar o dia de sábado. Os judeus, contudo, guardavam o sábado em memória da primeira criação. Mas, na vinda de Cristo, houve uma nova criação. Na primeira, fez-se o homem terreno. Na segunda, o homem celestial. Em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem nada, mas o ser uma nova criatura. Gálatas 6,15 E esta nova criatura é obra da graça, a qual teve seu princípio na ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós vivamos uma vida nova. Porque, se nos tornarmos uma só planta com Cristo, por uma morte semelhante a dele, o mesmo sucederá por uma ressurreição semelhante. Romanos 6,4,5 Como a ressurreição deu-se no domingo, celebramos este dia, assim como os judeus celebram o sábado por causa da primeira criação. Segundo, para instruir na fé do Redentor A carne de Cristo não se corrompeu no sepulcro, como diz o Salmo. O meu corpo descansará seguro. Salmo 15,9 E não permitirás que o teu santo experimente a corrupção. Salmo 15,10 Por isso, quis que o dia de sábado fosse observado, pois, assim como os sacrifícios eram figura da morte de Cristo, assim o descanso de sábado era figura do descanso da sua carne. Nós, porém, já não observamos aqueles sacrifícios, pois, chegada a realidade, deve cessar a figura, assim como, advindo o sol, cessam as sombras. Guardamos, contudo, o sábado, em veneração da gloriosa Virgem Maria, que naquele dia, enquanto Cristo repousava no sepulcro, preservou a fé na sua integridade. Terceiro, para fortalecer e figurar a verdade da promessa. Com efeito, foi-nos prometido o repouso. Naquele tempo em que o Senhor te tiver dado descanso, depois do teu trabalho, da tua opressão, da dura servidão a que tiveste sujeito. Isaías 14,3 E ainda O meu povo repousará numa habitação de paz, em moradas seguras, em vivendas tranquilas. Isaías 32,18 De três coisas esperamos repouso. Dos trabalhos da vida presente, das ameaças das tentações e da servidão do diabo. Cristo prometeu esse descanso aos que vierem a ele. Vinde a mim todos os que estáis fatigados e carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Mateus 11,28,30 Ora, vemos que o Senhor trabalhou por seis dias, e descansou no sétimo. Pois convém primeiro realizar uma obra perfeita. Vede com os vossos olhos o pouco que trabalhei, e como adquiri muito descanso. Eclesiástico 51,35 O tempo da eternidade excede todo o tempo presente, mais incomparavelmente do que mil anos a um dia. Quarto, para inflamar o amor O corpo que se corrompe, torna pesada a alma. Sabedoria 9,15 E assim o homem sempre se inclina para as coisas terrenas e inferiores, se não se esforça por elevar-se acima delas. Portanto, é preciso dedicar algum tempo a isto. Alguns fazem-no o tempo todo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. Salmo 33,2 Diz o apóstolo Orai sem cessar 1ª Tessalonicense 5,17 Estes fazem o seu sábado continuamente. Alguns fazem-no em certa parte do tempo. Sete vezes ao dia te dirijo louvores. Salmo 118,164 A outros, a fim de não se afastarem inteiramente de Deus, foi conveniente haver certo dia determinado, para que o amor de Deus não se esfriasse neles demasiadamente. Se chamares ao sábado as tuas delícias, então te deleitarás no Senhor. Isaías 58,13,14 Então porás tuas delícias no Onipotente e levantarás o teu rosto para Deus. Jó 22,26 Tal dia não se destina a advertimentos, mas ao louvor e a oração a Deus nosso Senhor. De onde dizer, Santo Agostinho, que neste dia arar é menos grave do que brincar? Quinto, para a prática das obras de piedade em face dos subordinados. Alguns são de fato cruéis tanto para si mesmos como para os seus. E trabalham sem repouso por causa dos lucros. E assim o fazem os judeus, que são muito ávaros. Observa o dia de sábado. Não farás nele trabalho algum. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu. Deuteronômio 5,12,14 Por estas coisas foi dado este mandamento. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Dissemos que, assim como os judeus celebram o sábado, nós cristãos celebramos o domingo e as demais festas principais. Vejamos agora como devemos guardar estes dias. Note-se que não diz guardar o dia de sábado, e sim santificar o dia de sábado. Ora, santo compreende-se de dois modos. Por vezes, santo significa puro, mas fostes lavados, mas fostes santificados. 1 Coríntios 6,11 Por vezes, chama-se santo o que é consagrado ao culto de Deus, como o local, o tempo, as vestes e os vasos sacros. Destes dois modos devemos celebrar as festas, de modo puro e abandonando-nos ao serviço divino. Neste mandamento, duas coisas se consideram. Primeiro, o que se deve evitar nas festas. Segundo, o que se deve fazer. Três coisas devemos evitar. Realizar trabalhos corporais. Não façais obra servil alguma. Santificai o dia de sábado. Jeremias 17,22 De onde o dizer da lei. Não fareis nele trabalho algum servil. Levítico 23,25 Ora, o trabalho servil é o trabalho corporal, pois o trabalho da alma, como pensar e outros semelhantes, é um trabalho livre. A ele, o homem não pode ser compelido. Porém, é preciso saber que, por quatro motivos, é possível fazer trabalhos corporais no sábado. Por necessidade, daí o Senhor escusa os discípulos que colhiam espigas no sábado, como está dito no Evangelho. Mateus 12 Por utilidade à igreja, daí se diz no Evangelho que os sacerdotes faziam tudo o que era necessário no templo, no dia de sábado. Por utilidade do próximo, daí o Senhor curar no dia de sábado, ao que tinha a mão seca, e confundir os judeus, repreendendo-os ao dar o exemplo da ovelha. Por ordem do superior, daí o Senhor ordenara aos judeus que circuncidassem no dia de sábado, como se vê no Evangelho. João 7 Devemos nos precaver contra o pecado. Evitai, por vossa vida, transportar cargas no dia de sábado. Jeremias 17,21 A carga da alma, o peso do mal, é o pecado. As minhas culpas se elevaram acima da minha cabeça, como uma carga pesada. Salmo 37,5 O pecado é trabalho servil, pois, como diz o Evangelho, quem peca, faz-se escravo do pecado. Por onde, quando diz, não façais trabalho servil neste dia, pode-se compreender, como referência ao pecado. E assim, age contra o mandamento, quem peca no sábado, pois ofende a Deus por trabalhar e por pecar. Os sábados e as outras festividades não as posso já sofrer. Isaías 1,13,14 E por quê? Porque não posso suportar as assembleias solenes com o crime. A minha alma aborrece as vossas neomenias. E as vossas solenidades tornaram-se molestas. Nota Neomenias Assim chamavam-se as festas que na antiguidade se celebravam em Roma, Grécia, Egito, Judéia, nos primeiros dias da Lua Nova. Devemos nos precaver contra a negligência. A ociosidade ensina muita malícia. Eclesiástico 33,29 Escreve Jerônimo a um camponês Entretei-vos sempre com alguma boa obra, para que o diabo vos encontre ocupado. Por isso, não é bom observar senão as festas principais, se no resto do dia o homem terminar por ficar ocioso. Reina o Poderoso que ama a justiça. Salmo 98,4 Ou seja, o discernimento. Por isso, diz as Escrituras, que alguns judeus haviam se ocultado e os inimigos lançaram-se sobre eles. Acreditando que não podiam se defender no dia de sábado, foram vencidos e mortos. Assim ocorre com muitos que se quedam ociosos nas festas. Os seus inimigos virão-na e fizeram escárnio de seus sábados. Lamentações 1,7 Ao contrário, devem agir como aqueles outros judeus que diziam Se alguém, quem quer que seja, nos atacar em dia de sábado, pelejaremos contra ele. Segunda Macabeus 2,41 Lembra-te de santificar o dia de sábado. Como se dissesse, o homem deve santificar o dia de sábado. Dissemos que algo se diz santo de dois modos. Por ser puro e por ser consagrado a Deus. Já discorremos acerca do que devemos evitar em tais dias. Agora, devemos tratar daquilo em que nos devemos ocupar. E são três coisas. Primeiro, devemos fazer sacrifícios. Nas escrituras, disse que Deus ordenou que fosse sacrificado todos os dias um cordeiro pela manhã, outro pela tarde. Porém, no sábado, os sacrifícios deveriam ser duplicados. Isso significa que no sábado devemos oferecer a Deus um sacrifício de tudo o que possuímos. Tudo é teu, e o que recebemos da tua mão, isso mesmo te oferecemos. Primeiro, devemos espontaneamente oferecer nossa alma, chorando nossos pecados. O meu sacrifício, ó Deus, é um coração contrito. Salmo 50,19 E dando graças pelos benefícios recebidos. Suba direto a ti a minha oração como incenso. Salmo 140,2 Ora, destinou-se um dia a alegria espiritual que a oração produz. Por isso também, em tal dia, as orações devem ser multiplicadas. Segundo, devemos afligir nosso corpo com jejum. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçais aos vossos corpos como uma hóstia viva, santa, agradável a Deus. Romanos 12,1 Com louvores, oferece a Deus um sacrifício de louvor. Salmo 49,14 Por onde, em tal dia, os cantos devem multiplicar-se. Terceiro, devemos sacrificar nossos pertences, e o fazemos com esmolas. Não esqueçais a beneficência e a comunicação de caridade, porque com tais vítimas se torna a Deus propício. Hebreus 13,16 E isto duas vezes mais do que nos outros dias, pois então a alegria é comum. Mandai quinhões aos que não têm nada, preparado para si, para ele, porque este é um dia santo do Senhor. Números 8,10 Segundo, devemos aplicar-nos aos estudos das palavras. Assim como fazem os judeus nos dias de hoje, as vozes dos profetas que cada sábado se leem. Atos 13,27 Por isso, também os cristãos, cuja justiça deve ser mais perfeita, devem, em tal dia, reunir-se para pregações e para o ofício da igreja. O que é de Deus, ouve as palavras de Deus. João 8,47 Do mesmo modo, devem falar coisas úteis. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que seja boa para a edificação da fé. Efésios 4,29 Uma e outra coisa são úteis à alma do pecador, pois modificam seu coração para melhor. Não são as minhas palavras como um fogo, diz o Senhor, como um martelo que quebra a pedra? Jeremias 23,29 Já o contrário, ocorre mesmo nos perfeitos, que não falam coisas úteis, ou nos que os ouvem. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15,33-34 Que os justos vigiem e não queiram pecar, diz o Salmo. Guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Salmo 118,11 A palavra ainda instrui o ignorante. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra. Salmo 118,105 E inflama os tíbios. A palavra do Senhor o comprovou. Salmo 104,19 Terceiro, devemos aplicar-nos em santos exercícios, o que é próprio dos perfeitos. Gostar e ver de como o Senhor é bom. Salmo 33,9 Isto por causa da quietude da alma. Ora, assim como o corpo fatigado deseja o repouso, assim também a alma. O lugar de repouso da alma é Deus. Se para mim uma rocha de refúgio, uma cidadela fortificada. Salmo 33 Resta, portanto, um sabatismo, um descanso eterno no céu, para o povo de Deus. Hebreus 4,9,10 Quem ingressou no descanso de Deus, também descansa das próprias obras, como descansou Deus das suas. Entrando em minha casa, encontrarei nela o meu descanso. Sabedoria 8,16 Contudo, antes de a alma chegar a este repouso, convém preceder em três repousos. Primeiro, da inquietude do pecado. Os ímpios, porém, são como um mar agitado, que não pode acalmar. Isaías 57,20 Segundo, das paixões da carne, pois a carne deseja contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, como diz o apóstolo. Terceiro, das ocupações do mundo. Marta, Marta, tua fadigas-te e andas inquieta com muitas coisas. Lucas 10,41 Então, depois destas coisas, a alma livre repousa no Senhor. Se chamares ao sábado as tuas delícias, venerável o dia santo do Senhor, então te deleitarás no Senhor. Isaías 58,13,14 Salmo 131,14 O quarto mandamento Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor te dá. Êxodo 20,12 A perfeição do homem consiste no amor de Deus e do próximo. Referem-se ao amor de Deus os três preceitos que foram escritos na primeira tábua. Referem-se ao amor do próximo os sete escritos na segunda tábua. Ora, conforme a escritura, 1 João 3, não devemos amar de palavra e com a língua, mas por obra e em verdade. Assim, o homem que ama deve fazer duas coisas a saber. Fugir do mal e fazer o bem. De onde, dentre os mandamentos, alguns obrigam ao bem, outros proíbem o mal. Está em nosso poder evitar o mal. Mas não podemos fazer o bem a quem quer que seja. Por isso, diz Santo Agostinho, devemos amar a todos, mas não estamos obrigados a fazer o bem a todos. Contudo, dentre todos os homens, devemos fazer o bem aos nossos próximos. Pois, se por ventura alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua casa, negou a fé. 1 Timóteo 5,8 Ora, entre todos os próximos, nos são mais próximos pai e mãe. Por isso, diz Ambrósio, primeiro devemos amar a Deus, depois o pai e a mãe. E por isso, diz a escritura, honra teu pai e tua mãe. Acerca disso, explica o filósofo, que não podemos retribuir com igualdade o grande benefício que recebemos dos pais. Nota, por filósofo, Santo Tomás se refere a Aristóteles. Por essa razão, pode o pai ofendido expulsar o filho, mas não o inverso. Os pais dão aos filhos três coisas. A vida, de todo o coração, honra teu pai e não te esqueças dos gemidos de tua mãe. Lembra-te que não terias nascido sem eles. Eclesiásticos 7,29 O alimento ou o sustentáculo nas coisas necessárias para a vida. Com efeito, o filho entra nu neste mundo, como diz a escritura, mas dos pais recebe o sustento. A educação Nossos pais, segundo a carne, nos castigam. Hebreus 12,9 E ainda Tens filhos, educa-os Eclesiásticos 7,25 Devem os pais dar aos filhos dois exemplos a saber, como diz a escritura. Provérbios 22,6 Ensina a criança o caminho que deve seguir, que não se afastará dele, mesmo quando envelhecer. E em outra parte, Lamentações 3,27 É bom para o homem ter levado o jugo desde a sua mocidade. São estas coisas que ensinou Tobias a seu filho. Tobias 4 O temor a Deus e abster-se de todo o pecado. Isso vai contra os que se deleitam com a malícia dos filhos. Porém, como diz a escritura, Sabedoria 4,6 Os filhos que nascem de pais iníquos são testemunhas contra seus pais. Deus pune o pecado no filho, como diz o livro do Êxodo. Os filhos recebem dos pais, portanto, a vida, o alimento e a disciplina. E como recebemos a vida por meio deles, devemos ter mais deferência por eles que por nossos senhores, de quem recebemos apenas duas coisas, exceto Deus, de quem recebemos a alma. O que teme o Senhor honra seus pais e servirá como as senhores, aos que geraram. Honra teu Pai por ações, por palavras e com toda a paciência, para que venha sobre ti a bênção. Eclesiástico 3,8,10 Porque nos dão sustento na juventude, devemos nós, do mesmo modo, dá-lo a eles na velhice. Filho, ampara a velhice de teu Pai, não o entristeças durante a sua vida. Se o teu espírito se for enfraquecendo, suporta-o. Não o desprezes por teres mais vigor do que ele, pois a caridade exercida com teu Pai não ficará no esquecimento. Eclesiástico 3,14,15 Como é infame aquele que desampara o seu Pai, E como é amaldiçoado de Deus o que exaspera sua mãe. Eclesiástico 3,18 Para a confusão dos que agem de outro modo, escreve Cassiodório nas suas epístolas, que as cegonhas, quando seus pais, pelo peso da idade, perdem as penas e já não são capazes de buscar o próprio alimento, aquecem com as próprias plumas os membros dos genitores, Buscam-lhe alimentos que reparem os corpos abatidos E, com pia dedicação, as cegonhas jovens retribuem o que, em pequenas, receberam dos pais. Finalmente, porque nos educaram, temos o dever de obedecê-los. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3,20 Em tudo, exceto no que for contra Deus. Diz Jerônimo a Eleodoro Somente nisto seria cruel a piedade. Se algum vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, não pode ser meu discípulo. Lucas 14,26 E a razão é que Deus é mais verdadeiramente pai. Não é ele teu pai que te criou, que te fez, que te formou? Deuteronômio 32,6 Honra teu pai e tua mãe. Entre todos os preceitos, a este apenas se acrescenta, a fim de que tenhas uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor te dá. Isso para que não se julgue que honrar os pais, por ser coisa natural, não seja recompensado. Ora, cinco coisas desejáveis foram prometidas aos que honram os pais. Primeiro, a graça na vida presente e a glória na futura, o que é maximamente desejável. Honra teu pai por ações, por palavras e com toda paciência, para que venha sobre ti a sua bênção, e esta bênção permaneça contigo até o fim. Eclesiástico 3,9 O contrário, aguarda os que maldizem os pais. Deus os maldiz na lei, como diz a Escritura, Deuteronômio 27. E o Evangelho diz, Lucas 16,10 O que é injusto no pouco, também é injusto no muito. A segunda coisa desejável é a vida, de onde? A fim de que tenhas uma vida dilatada sobre a terra. Diz a Escritura, Eclesiástico 3,7 O que honra seu pai, viverá uma vida larga. Observa que a vida é longa quando é plena, o que não se mede no tempo, mas na ação, conforme o filósofo. Ora, a vida é então plena quando é virtuosa. Por isso, o virtuoso e o santo vivem muito, mesmo quando corporalmente morrem logo. Por isso, diz o livro da sabedoria Chegado em pouco tempo à perfeição, viveu uma larga vida. A sua alma era agradável a Deus. Sabedoria 4,13,14 Ora, aquele que faz em um dia, tanto quanto o outro em um ano, faz excelente negócio. E note-se que, por vezes, a vida muito longa é causa da morte corporal e espiritual, como aconteceu com Judas. Neste sentido, o prêmio é a vida corporal. O contrário, isto é, a morte, é o que recebem aqueles que injuriam os pais. Por eles recebemos a vida, como nobres que de um rei recebessem terras. Ora, assim como merecerão os nobres perder as terras se traírem ao rei, mereceremos perder a vida se ofendermos nossos pais. Quanto aos olhos do que escarnece de seu pai e despreza a mãe que te deu a luz, arranquem-nos os corvos que andam à borda das torrentes e comam-nos os filhos da águia. Provérbios 30,17 Por filhos da águia, entende-se os reis e príncipes, pelos corvos, os oficiais. E se, por vezes, não são punidos corporalmente, não podem, contudo, fugir à morte espiritual. Por isso, não deve o pai dar aos filhos muito poder. Enquanto viveres e respirares, ninguém te faça mudar sobre este ponto. Eclesiástico 33,21 E ainda Ao teu filho, à tua mulher, ao teu irmão, ao teu amigo, não dês em tua vida poder sobre ti. Não dês a outro os bens que possuis, para que não suceda arrependeres-te disso. Terceiro A consolação de possuir filhos gratos e solícitos Ora, é natural que o pai entesore para os filhos, não o contrário. O que honra seu pai, encontrará alegria nos seus filhos. Eclesiástico 3,6 Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Mateus 7,2 Quarto Desfrutar de fama excelente A glória do homem provém da honra de seu pai. Eclesiástico 3,13 E ainda Como é infame aquele que desampara o seu pai. Eclesiástico 3,18 A quinta coisa prometida são as riquezas. A bênção do pai torna firmes as casas dos filhos E a maldição da mãe deita-os abaixo pelos alicerces. Eclesiástico 3,11 Note-se que a geração carnal não é o único motivo pelo qual alguém pode ser chamado pai. Existem outras razões segundo as quais alguém é assim chamado. E a cada uma dessas espécies de paternidade se deve o correspondente respeito. Ora, os apóstolos, bem como outros santos, pela doutrina e exemplo de fé, são chamados de pais. Ainda que tenhais dez mil preceptores em Cristo, não entendes todavia muitos pais, pois fui eu que vos gerei em Jesus Cristo por meio do Evangelho. 1 Coríntios 4,15 Assim também em outro lugar das Escrituras Louvemos os varões ilustres, nossos maiores, a cuja geração pertencemos. Eclesiástico 44,1 Também os prelados são chamados padres, e estes devem ser venerados, pois são ministros de Deus. O que vos ouve, a mim me ouve, e o que vos despreza, a mim me despreza. Lucas 10,16 Por isso devemos honrá-los pela obediência. Obedecei aos vossos superiores, e sede-lhes sujeitos. Hebreus 13,17 E pelo oferecimento do dízimo, honra o Senhor com os teus haveres, dá-lhe das primícias de todos os teus frutos. Provérbios 3,9 Também os são os reis e príncipes. Pai, ainda que o profeta te tivesse ordenado uma coisa muito difícil, tu devias sem dúvida fazê-la. Segunda reis 5,13 Eles são pais pelo dever de zelar pelo bem do povo. A estes honramos pela sujeição. Toda a alma esteja sujeita aos poderes superiores. Romanos 13,1 E isto não apenas por medo, mas com amor. Não por interesse, mas por dever de consciência. A razão disto é que, conforme diz o apóstolo no mesmo lugar, Todo poder vem de Deus. Deve-se pagar o que é devido. A quem o tributo? O tributo. A quem o imposto? O imposto. A quem temor? O temor. A quem a honra? A honra. Romanos 13,7 Teme, meu filho, o Senhor e o Rei. Provérbios 24,21 Também assim os benfeitores. Se misericordioso com os órfãos como um pai. Eclesiástico 4,10 É próprio do Pai beneficiar os filhos. Por isso devemos retribuir fazendo o bem. Não te esqueças do benefício que fez o que ficou por teu fiador. Eclesiástico 29,20 Aos ingratos ocorrerá aquilo do livro da sabedoria. A esperança do ingrato fundirá como o gelo do inverno. Sabedoria 16,29 Também assim os mais velhos. Interroga teu pai e ele te contará. Teus avós e eles te dirão. Deuteronômio 32,7 Levanta-te diante de uma cabeça encarnecida E honra a pessoa do velho. Levíticos 19,32 No meio dos grandes não tomes demasiada liberdade E onde estão os velhos não fales muito. Eclesiástico 32,13 Ouve em silêncio E a tua modéstia conciliar-te-á a simpatia. Eclesiástico 32,9 Todos estes, portanto, devem ser venerados Porque todos carregam de algum modo A semelhança do Pai que está nos céus. Destes, diz o Evangelho O que vos despreza, a mim me despreza. Lucas 10,16 O que vos despreza, a me despreza é a féculpida.